Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, agora vamos para uma notícia que não é muito boa. Tivemos aí dois vídeos alegres, falando de GTA, reagindo. Mas agora a gente, infelizmente, temos uma notícia um tanto ruim, né? Que aconteceu ontem, né? Ontem não deu para trazer, estou trazendo aqui agora antes tarde do que nunca, para avisar vocês. Desde ontem, né? Isso aconteceu exatamente ontem. Parece que hoje, não. As pessoas só estão relatando porque verificaram depois. Mas a onda de banimentos aconteceu ontem, dia 4. Jogadores vêm relatando banimentos em suas contas da PlayStation Network de forma permanente, sem motivo aparente. Aparentemente sem motivo, né? E a Sony não disse nada a respeito, daqui a pouco eu falo sobre isso. Normalmente quem gosta de passar tempo jogando tem sua conta com diversos jogos comprados. Mas que tal, então, simplesmente ser banido permanentemente sem motivo? Bem, foi isso que aconteceu com jogadores selecionados na PlayStation Network que estão relatando essa onda de banimentos que não faz nenhum sentido. A Sony simplesmente não disse nada a respeito sobre o assunto. De acordo com os detalhes, aparentemente, isso foi um problema que afeta certos jogadores que foram banidos. Mas a boa notícia é que esse banimento já está sendo removido das contas. Um usuário compartilhou sua experiência com esse momento. Sim, eu tirei print até desse usuário, se for o mesmo, né? O que eu estou pensando aqui. É o mesmo. Eles botaram o mesmo cara. Eu tirei print. Ele postou print do seu celular, print, é foto do videogame, da conta banida. E depois, de algum tempo depois, ele postou dizendo que simplesmente voltou sozinho. Enfim. Sem qualquer aviso, a PlayStation Network me baniu permanentemente. Ninguém sabe por quê. Não tenho estorno, não posso recorrer e não recebi respostas sobre os status. O suporte ao cliente pede para eu criar uma nova conta e me desconectou. Horas após o ocorrido, o mesmo cara compartilhou outro Twitter, comentando que a conta voltou a funcionar normalmente. Até o momento dessa publicação, a Sony não disse nada a respeito. Então, o caso tenha sido banido sem motivo ou entre em contato com o suporte o mais rápido possível. Caras, assim, vamos lá. Vamos lá. Eu dei uma pesquisada. Verifiquei várias publicações. Inclusive gringas. Muitos gringos. E parece... Parece... Não tem como afirmar porque a Sony não veio a público. Quando acontece esse tipo de coisa, acho que qualquer empresa, não só a Sony, Microsoft, Nintendo... Todas as empresas que lidam com isso, tem que ver a público explicar o que está acontecendo, porra. Entendeu? Não pode deixar a gente deduzir. Mas vamos deduzir o que está acontecendo. Segundo aí algumas publicações, principalmente de gringos, parece que a Sony está revisando seus termos com relação ao uso de contas com o endereço que não é compatível com o local da sua conexão. Tipo assim, por exemplo, o meu endereço é BR, eu conecto do Brasil, então tranquilo, de boa, né? Mas existe aquele pessoal que foi fazendo essas contas da Malásia, contas da Turquia, contas da Argentina, e bota o endereço de lá sem nunca ter morado lá, sem nunca nem ter visitado o país. Não tem residência lá e conectando daqui. Então, aparentemente, parece que esse tipo de situação a Sony está banindo. E, cara, se você fez isso, não tem como defender. Não tem como defender. Eu só estou supondo porque é o que vários relatos vêm falando. Inclusive, o próprio cara que teve a conta suspensa de forma permanente, algum tempo depois, umas horinhas depois, ele voltou a funcionar sozinho, do nada. Então, pode ter também um erro, né? A empresa pode ser um erro também, e a empresa está aí corrigindo e devolvendo as contas do pessoal de volta. Mas, cara, é feio. É feio você fazer esse tipo de coisa. Primeiro que, assim, vamos lá. Todas as plataformas têm essa mania ridícula. Todas. Não só as empresas de jogos, como as próprias plataformas aqui de redes sociais, têm essa mania. Os caras revisam os termos e mudam. E aí, se você... Vamos botar aqui, por exemplo, aqui... Aqui no canal, eu não posso falar a palavra caramba. É só um exemplo aqui, para não falar palavrão. Para vocês poderem entender. E eu falei isso em muitos outros vídeos. Aí, o YouTube vai lá e revisa. E fala assim, olha, essa palavra aqui está proibida. E aí, como que deveria funcionar? Se foi revisado hoje, tem que ser a partir de hoje não poder falar. E não simplesmente pegar todos os outros vídeos e conteúdos que eu fiz ou qualquer outra pessoa tenha feito e falado caramba. E simplesmente banir a pessoa. Pô, não tem como adivinhar que vocês vão mudar. Então, isso se replica aqui. Se vocês estão revisando, se vocês deixavam, né? Porque é todo mundo fazer essa bagunça aí de ficar fazendo continha lá de fora. E se foi essa revisão, mesmo que eu não concorde, que eu acho que a pessoa está errada. Mas se eles estão revisando e mudando isso, tem que passar a valer a partir de hoje. Ou, no caso, ontem, né? Vocês revisaram ontem, dia 4. Não antes, pô. Como é que você vai se adequar antes? Antes podia. Agora não pode? Então, tipo assim, tem essas coisas que me irritam. Que as empresas fazem essas mudanças do nada. E você paga pelo que você fez no passado. O que valia fazer antes. E simplesmente a empresa não vem se pronunciar. Não vem se pronunciar. Simplesmente não fala nada. Até o momento eu não tive problema nenhum. Inclusive eu vi vários amigos meus. Praticamente todos que eu converso online de boa, tranquilo. Então, eles não foram afetados. E muitos deles compartilham conta, né? Mas eu acho que o problema mesmo está sendo essa galera que fazia contas de outro país. Com endereço de outro país. Mas aí fica a pergunta. Sone, e a galera quando não tinha... Eu tenho um amigo meu, por exemplo, o Williams. A conta dele é da época que não existia PSN aqui no Brasil. Ainda tem que fazer uma conta americana. E ela está com sua conta até hoje. Ele compra jogos lá até hoje. Paga em dólar. Às vezes até mais caro do que eu. E eu te pergunto. E ele? Como é que fica? Ele, mas talvez milhões de usuários espalhados pelo mundo. Quando a PSN ainda não tinha chegado no seu país de origem. Teve que fazer uma conta americana, por exemplo. E está com essa conta até hoje. Como é que fica? Por isso que eu falo que a empresa tem que vir ao público explicar. Cacete. Isso está totalmente errado. Cara, isso é totalmente errado. Não faz o menor sentido, velho. E aí a gente fica... Sem saber. Tipo assim. Eu estou aqui deduzindo com vocês que possa ser isso. Eu vi muito, principalmente japonês. Muito perfil japonês falando isso. Site falando que é uma revisão dos termos. De localização. De você ter uma conta e não conectar essa conta. Usar endereço falso. Cara, eu até entendo que isso aí realmente é bizarro. As pessoas que fazem isso. Eu, independente aqui da moeda. A moeda, a nossa moeda ser completamente desvalorizada. Tudo aqui eu compro pela loja BR. Se não for por aqui, eu compro mídia física. Compro usado. Não estou infligindo regra nenhuma. Inclusive tem aquele negócio da Sony emprestando o seu jogo para o outro cara. É mais ou menos isso. Então, vamos ver aí pessoal. Cara, isso é uma situação chata. O pessoal fica com receio. Esse é um dos medos. Esse é um dos medos que a gente tem. Por mais que você ande na linha. Saiba que você não está fazendo... Eu, por exemplo, não compartilho conta com ninguém. Minha conta nunca foi para nenhum outro videogame que não seja os meus próprios videogames. Então, assim... Você vê, mesmo quando você anda na linha, acontece esse tipo de erro e você perde um investimento gigantesco. Imagina as pessoas que são afetadas por esse erro. Pessoas que nem compartilham conta com ninguém. Que nem compram... Não usam contas de outro país para ficar burlando. Comprar mais baratinho aqui e ali, né? Continhas quentes, né? Continhas quentes. Então, você imagina essa pessoa que não comete esse erro. Tem um investimento grande. Comprar bastante jogo digital. Digital, que é o futuro. Vocês falam que é o futuro. E a empresa simplesmente vai lá do dia para a noite, por algum erro, te bane de forma permanente. Nem te explica. Porque o que eu acho a parada mais patética. A empresa te bane. Ah, você violou os termos de uso. Que termos de uso? Explica. Coloca na mensagem, bane-me, qual foi os termos de uso que a pessoa violou. Deveria ser obrigatório a empresa explicar isso. Mas não. Só simplesmente bane e é uma mensagem automática. E para mim isso é uma falta de respeito brutal para o consumidor, cara. Desculpa, eu sou fã do Playstation. Mas mais uma vez. Qualquer empresa que faz essa prática. Sony, Microsoft. Que bane o usuário. Microsoft também faz isso. Bane e não explica o motivo. Só bane e tchau. Ah, você violou os termos. Que termos? Entendeu? Então vamos ver aí. Vamos esperar. Para ver se a gente tem mais informações sobre essa situação bizarra. Está ocorrendo esse caos que está acontecendo aí. A gente já teve outras situações no passado. Não muito distante. De ocorrer essa onda de banimentos em contas. Tipo essa. Que você cria. Cria ali uma conta. Pega um jogo ali. Que está às vezes gratuito em outro país. Que acontece esse tipo de bug. E essas contas foram detonadas pela Sony. Talvez esteja com essa revisão dos termos de uso. Talvez esteja querendo fazer a mesma coisa com essas contas aí. Que o pessoal fica criando. Para pegar jogo mais barato de outra região. E aí você bota endereço falso. Uma série de coisas. E aí. Cara. Não tem como defender realmente. Se for esse o caso. Não tem como defender. Mas eu acho que a empresa tem que vir a público. E explicar o motivo. Não é simplesmente ficar calada. Tá. Porque são milhões de pessoas sendo afetadas. E como esse maluco aqui. Que é o. Michael. Michael. Com um sobrenome muito complicadinho de falar. Que teve a conta banida. Nem ele sabe o motivo. E simplesmente voltou do nada sozinho. Você imagina o terror que a pessoa passou por esses momentos. Do banimento até a conta voltar. E imagina o quanto que ele deve estar assustado até agora. Será que você não ficaria assustado? Com essa bizarrice. Sabendo que você não compartilha a conta. Não xingou ninguém. Fez nada de errado. Não usa a conta de outro país. E aí. Difícil. Mas enfim. Comenta aí embaixo o que você acha dessa situação. Se você teve algum problema. Deixa o like. Compartilha. E eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis.